O índice Bovespa se encontra em um ponto muito importante onde ele pode ir buscar os 120 mil pontos nos próximos dias baseado na nossa análise técnica feita pelo nosso time de analistas aqui da Rock Trade. Mas tem um indicador que vai sair essa semana que pode estragar toda essa análise, então vamos ao vídeo. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondezan, analista CNPI aqui da Rock Trade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os possíveis pontos técnicos do Ibovespa para os próximos dias e até semanas. Antes eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like também se você está gostando do Palavra do Investidor no formato que a gente faz aqui semanalmente trazendo para vocês simplesmente aqueles pontos que de fato impactam os seus investimentos e deixa o comentário também se vocês estão gostando do vídeo. No vídeo de hoje eu resolvi fazer um pouco de análise técnica e trazer para vocês umas projeções que nosso time aqui de análise está fazendo para os próximos dias, meses no índice Bovespa, claro, seguindo todos os indicadores e todas as programações feitas pelos nossos algoritmos e eu também quero mostrar para vocês quais indicadores que vão sair essa semana que podem impactar de alguma forma negativa ou positivamente para o índice Bovespa ir buscar esses próximos alvos. Antes eu quero trazer um pouco de Estados Unidos porque esse indicador é muito importante que vai sair amanhã e pode definir o rumo do Ibovespa e das bolsas americanas nos próximos dias que é o CPI. O CPI nada mais é do que o índice de preços ao consumidor americano que mede a inflação do consumidor. Ele é equiparado ao nosso IPCA aqui no Brasil e ele vai trazer os dados de janeiro e pode dar uma pista se de fato a inflação nos Estados Unidos está cedendo ou não. Então é muito importante a gente acompanhar esse índice. Aqui trazendo para vocês essa inflação no momento nos Estados Unidos está em 6,5%. Então uma inflação se vocês olharem aqui a maior dos últimos 40 anos se a gente pode voltar aqui não vai ter desde 1980 uma inflação tão alta quanto essa nos Estados Unidos trazendo o core da inflação que é medido também que é o núcleo excluindo os itens mais voláteis a gente vem em uma inflação de 5,70%. Como vocês podem ver o núcleo está caindo bem menos do que a inflação como um todo. Então isso deixa o mercado um pouco alerta se é realmente só uma correção para continuar uma tendência de alta porque isso impacta diretamente na política monetária dos Estados Unidos para as próximas reuniões que teremos tanto agora em março ou maio e durante o decorrer do ano. O Fed em pronunciamento na semana passada ele trouxe ali um ar de que ele pode realmente ter mais uma ou duas altas de juros nas próximas duas reuniões e depois ele vai medir ou acompanhar como que a inflação e a economia americana está lidando com todos esses aumentos de taxa de juros. Olhando para a temporada de balanços que tivemos no quarto trimestre dos Estados Unidos foi um sentimento meio misto. A maioria das empresas acabou soltando resultados ali ou em linha com o mercado ou um pouco abaixo das expectativas, mas o principal é os guidance ou as projeções que os CEOs estão dando para a economia americana ao longo desse ano e no próximo ano é de tendência de queda, ou seja, estão esperando realmente que vá ter uma correção ou até uma recessão na economia americana. Isso impacta diretamente na bolsa americana e a bolsa americana, nós brasileiros somos uma proxy da bolsa americana, se lá está indo tudo muito mal é claro que aqui também vai ser afetado. Então falando aqui da reunião que a gente vai ter em março lá nos Estados Unidos então é previsto mais de 90% do mercado está prevendo uma alta de mais de 90% de 0,25% elevando a taxa de juros de 405 para 5, depois já começamos a ter ali um pouco mais de noção de mais um aumento da taxa de juros para 5,25 e segundo a expectativa do mercado essa seria a taxa terminal, ou seja, pararia por aqui, nessa banda de 5,5 e 5,25 e a partir daí, junho, julho, o mercado já começa a precificar uma manutenção da taxa de juros e lá no finalzinho do ano, em novembro para dezembro já começam a precificar até uma queda da taxa de juros aqui ainda está dando 20% de expectativa de uma queda mais 30% de uma expectativa de uma alta complementar e agora em dezembro a gente vê que realmente estão precificando já uma queda na taxa de juros americana para o final do ano. Algo que está deixando bem confuso a maioria dos analistas é o fato de que se as empresas estão com guidance menor ou seja, estão acreditando que teremos uma recessão ou que teremos uma queda na lucratividade da empresa não faz sentido a bolsa americana e as projeções de lucro continuarem subindo e é isso que o mercado está acompanhando dia a dia conforme os dados estão saindo da economia americana se vocês olharem aqui pelo índice de preço-lucro o preço-lucro da bolsa americana está em torno de 21 você pode ver que não é um lucro tão alto conforme a gente já teve em outros momentos mas ainda é um dos maiores se você olhar aqui no comparado dos últimos 100 anos então a bolsa americana ainda está cara isso quer dizer que ainda tem espaço para correções no curto prazo se você pegar aqui o índice S&P 500 vamos dar uma olhada nele olhando de maneira gráfica ele rompeu sim a tendência de baixa que ele vinha nos últimos meses ele acabou rompendo também o pivô aqui que foi feito fazendo um pivô de alta ele veio corrigir o pivô e hoje nesse exato momento ele está subindo 1% ou seja, dando sequência para o que a gente fala chamando de onda 3 ou seja, ele está em uma tendência de alta ele está mudando realmente a sua tendência de baixa a NASA que está do mesmo jeito acabou fazendo aqui um fundo duplo rompeu também o topo anterior veio corrigir esse topo anterior e no dia de hoje continua a sua tendência de alta então alguém está mentindo nessa análise toda ou os lucros do S&P 500 e da NASA que não vão realmente cair conforme o mercado está prevendo ou de fato isso daqui é só um rally de bear market que a gente chama ou seja, é uma alta no curto prazo para enganar realmente os investidores e depois voltar a uma tendência de queda que é uma esticada que dá no mercado dentro de uma tendência maior de queda dentro de uma tendência maior de queda então não sabemos ainda está bem confuso inclusive ouvindo vários gestores tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos a gente ouve realmente essa indefinição do mercado se de fato estamos vivendo o fundo já ficou para trás e daqui para frente a Bolsa Americana continua a sua tendência de alta porque isso de fato vai impactar aqui na Bolsa Brasileira a gente pode ver que o Ibovespa e a Bolsa Americana eles acabam andando relativamente juntos em alguns momentos até tem um descolamento mas é muito pequeno no comparado de longo prazo a gente vê realmente que se a economia americana vai bem a economia brasileira também se beneficia desse cenário olhando para a economia brasileira e trazendo já um pouco aqui do histórico para o Brasil olhando aqui o nosso índice de preço-lucro só para vocês saberem o que é o preço-lucro é o preço de todas as ações da Bolsa de Valores dividido pelo lucro que elas dão e quanto maior esse número quer dizer que mais caro a Bolsa está e se você olhar aqui pelo histórico do índice do Ibovespa a gente está em um dos menores patamares dos últimos 20 anos então a Bolsa Brasileira hoje ela está relativamente muito barata mas muito barata mesmo olhando para os últimos 20 anos a gente está com um PL ou índice preço-lucro de quase 5 vezes então isso é muito barato ou seja, não tem mais tanto espaço para queda na Bolsa Brasileira algo que está dificultando o processo de alta na Bolsa Brasileira são os nossos juros então olhando aqui pelo ranking mundial de juros reais o Brasil está liderando de folga como o maior país ou o país no mundo que mais tem os seus juros reais na nossa economia os juros reais para você saber é a diferença entre a taxa de juros e a inflação ou seja, a nossa inflação ela vem relativamente cedendo nos últimos meses a gente chegou a uma inflação de 5,8, 5,9 e o nosso juros está aqui em 13,75 então a diferença entre a inflação de 5,77 com os juros de 13,75 dá um juros real de 7,54 e isso realmente é o único fator um dos únicos fatores que está segurando a Bolsa de Valores de pegar a sua tendência de alta e continuar subindo nas últimas semanas tivemos muito em voga a discussão realmente sobre se esse juros está no lugar ideal ou não está inclusive o presidente Lula vem questionando bastante esse fato de que não faz sentido ter um juros tão alto se a inflação já está cedendo e o Roberto Campos Neto que é o presidente do Banco Central vem sofrendo algumas ameaças nesse sentido também porque já deveria ter baixado os juros e aqui eu não quero entrar na discussão se realmente o juros está no lugar que ele deveria estar ou não porque na verdade o Banco Central só faz o papel de consequência ele não é a causa então o Banco Central responde aos agentes de mercado se o mercado está precificando uma curva de juros mais longa ou uma curva de juros mais alta no longo prazo o Banco Central tem que acabar seguindo essa expectativa de mercado porque senão acontece o que a gente chama de desancoragem que é quando os agentes de mercado já não acreditam mais no Banco Central nem que ele possa ser responsável ou capaz de cuidar da taxa de juros e da inflação então essa desancoragem é o pior cenário para o mercado brasileiro porque aí de fato não adianta as políticas do Banco Central que o mercado não vai respeitar e vai acabar precificando isso na curva de juros a nossa curva de juros ela está muito alta se você pegar a curva de juros para os próximos 10 anos ela está em torno de 13% também então isso acaba afetando demais a economia porque todo o nosso crédito é precificado através dessa curva de juros futuros então em algum momento seja por pressão do governo ou seja realmente por austeridade fiscal ou pela via realmente de confiar no Banco Central e ele vai ter que começar a baixar esses juros e baixando esses juros trazendo aqui para vocês no gráfico a gente sabe que se os juros não sobe quem sobe é a Bolsa então você pode ver no gráfico aqui em amarelo os juros nossos subindo Bolsa caindo no curto prazo até um movimento um pouco no curto prazo bem descorrelacionado porque os juros continuam subindo e a Bolsa também subindo pelo fato que eu disse estamos muito baratos então já não tem mais motivos para a Bolsa cair dado o cenário já está totalmente precificado então em algum momento esses juros vai ter que cair para que a Bolsa continue a sua tendência de alta e isso pode acontecer a qualquer momento e através de alguma sinalização que o governo der de que realmente vai ter uma austeridade fiscal que eles estão preocupados não somente com os auxílios sociais mas também com a dívida e com os juros no país possivelmente teremos uma redução ou uma sinalização de redução na curva de juros futura e isso será refletido no Banco Central que poderá começar o seu afrouxamento monetário diminuindo um pouco a taxa de juros para que a nossa economia comece a andar porque realmente há uma taxa de juros de 13,75 não tem empresa que sobreviva no longo prazo porque ela não consegue se refinanciar e sem refinanciamento ela não consegue investir para crescer então a gente pode ver aqui que é totalmente discorrelacionado quando a Bolsa sobe e os juros caem então nesse momento que o Brasil e o que a maioria dos investidores acompanham é quando que esses juros de fato vai começar a sua trajetória de queda para que a gente veja a Bolsa subindo e até trazendo aqui para vocês a análise que eu fiz que o pessoal aqui da ROC fez em relação a quais serão os possíveis alvos do Ibovespa no curto prazo e aqui a gente fez um estudo tanto de alta quanto de baixa porque está num momento realmente onde ele pode tanto ir para cima quanto para baixo então está num momento bem decisivo aqui trazendo para vocês o Ibovespa a gente está realmente num canal de alta no curto prazo então dá para ver o canal aqui certinho realmente ele está bem na ponta lateral de baixo do canal na haste aqui de baixo estamos com todas as médias emboladas então a média de 200 a média de 50 a média de 21 também começando a inclinar para baixo vocês podem ver que no dia de hoje o Ibovespa sobe 0,70 chegou a subir quase 1% tocou na média de 50 e voltou um pouco então será uma região que ele terá um pouco de dificuldade de dificuldade para passar é normal mas dado esse canal de baixo caso ele venha a perder esse canal ou no dia de hoje ou no dia de amanhã quais serão os próximos alvos para baixo então partindo do princípio que o Ibovespa vai perder essa região dos 107 108 mil pontos os próximos alvos dele serão aqui nos 105 mil pontos e depois nos 102 mil pontos que são aqui os fundos anteriores do Ibovespa então essas duas regiões com certeza ele virá buscar caso ele perda essa região aqui dos 107 107 mil e 500 pontos mas partindo do princípio que não não vai romper ele vai conseguir fechar aqui acima dessa região em cima dessa dessa média de 200 essa região dos 110 mil pontos ela é muito importante porque ela é o topo anterior feito por esse candle aqui do dia 2 então essa região aqui é muito importante porque se ele romper ela ele virá buscar primeiramente aqui os 114 mil pontos que é o topo anterior possivelmente rompendo esse canal de alta e vindo buscar o topo anterior feito ali em outubro de 2022 nos 120 mil pontos e depois ainda temos muito mais alvos para cima inclusive aqui no seu topo histórico em 130 mil pontos que foi feito lá no passado em julho de 2021 então na nossa visão o Ibovespa é para cima porque realmente já não tem mais muita precificação para o curto prazo já está basicamente tudo no preço a não ser que realmente tenhamos uma desancoragem fiscal alguma ameaça ali de queda do Banco Central ou da mudança da independência do Banco Central que isso é muito importante principalmente em países desenvolvidos e países sérios tem o seu Banco Central independente então é muito importante acompanhar como será os próximos dias inclusive hoje às 10 da noite no Roda Viva que é um programa da cultura teremos a entrevista do Roberto Campos Neto falando um pouco sobre essa questão do governo e quais serão os próximos passos que ele tomará trazendo aqui para o dólar também a gente pode ver que o dólar está na contramão realmente do índice a gente sempre fala ele anda na contramão do índice ele vem em uma tendência de queda então o dólar apesar dele estar bem volátil ele veio buscar ali os R$4,96 em meados de se eu não me engano aqui de janeiro no finalzinho de janeiro comecinho de fevereiro ele veio buscar os R$4,96 mas ele está nessa banda de preço então possivelmente o dólar venha buscar novamente aqui os R$5,30 R$5,36 que é o topo do canal e aí temos que ficar de olho se de fato ele vai romper esse canal e partir para sua tendência de alta e aí provavelmente o nosso Ibovespa vem para baixo ou se de fato o Ibovespa vai começar a andar aqui e aí nós veremos o dólar vindo buscar novamente os R$4,96 e quem sabe perdendo essa região porque perdendo essa região dos R$4,96 não temos nada para baixo é dólar abaixo de R$4,90 e aí seria um cenário muito bom para o Brasil porque de fato a gente vê que o dólar mais baixo impacta diretamente na nossa inflação e com a nossa inflação cedendo através de um câmbio mais fraco a gente pode ver também os juros caindo aqui no Brasil então tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos o trade do momento é você tentar acertar essa guinada essa reversão de mercado lá nos Estados Unidos é quando que o Fed vai parar de aumentar suas taxas de juros e quando que ele vai começar a queda e aí a gente precisa acompanhar a inflação e também acompanhar o gráfico como eu mostrei para vocês do S&P 500 e aqui no Brasil também essa semana inclusive será muito importante porque poderemos ter amanhã com o CPI americano as falas do presidente do Banco Central ter um pouco mais de tranquilidade no mercado e ver o nosso índice Bovespa ir buscar os 120 mil pontos que é a nossa projeção aqui para os próximos dias e meses e espero que vocês tenham gostado do Palavra do Investidor nesse formato foquei um pouco mais na análise técnica trouxe para vocês quais são os pontos macroeconômicos que podem impactar o nosso Ibovespa durante essa semana temos que ficar de olho também na temporada de balanços essa semana pega mais forte então teremos grandes balanços sendo soltados durante essa semana aqui no Brasil então tem que ficar de olho porque também isso acaba impactando bastante na semana passada por exemplo tivemos o balanço do Bradesco que veio muito mais fraco do que as expectativas isso o Bradesco cai em 8% ele corresponde a um certo percentual do índice Ibovespa Ibovespa acabou sofrendo um pouquinho só por causa do Bradesco é uma semana de volatilidade um pouco maior é uma semana onde os mercados aqui no Brasil ficam mais de ouro e mais voláteis devido também ao resultado nos balanços na semana que vem é carnaval todo mundo estará festando ou descansando ou viajando então nós também aqui não teremos o nosso Palavra do Investidor mas na semana seguinte estaremos aqui junto com vocês trazendo tudo que de fato impactou durante essas duas semanas de mercado e também os próximos passos tanto do Ibovespa quanto dos mercados americanos espero que vocês tenham gostado uma ótima semana de negociações para vocês e nos vemos na semana que vem tchau tchau